O presidente de uma grande cervejaria fez uma espécie de pedido de desculpas aos consumidores nos Estados Unidos. O executivo não mencionou a campanha de marketing que estampou uma trans nas latas de uma das cervejas mais conhecidas no mercado americano, mas afirmou o seguinte, nunca pretendemos fazer parte de uma discussão que divide as pessoas. Nosso negócio é reunir as pessoas para tomar uma cerveja. Meu tempo servindo neste país me ensinou a importância da responsabilidade e os valores sobre os quais os Estados Unidos foram fundados. Liberdade, trabalho duro e respeito mútuo. Depois da ação de marketing com a trans, a empresa perdeu mais de 5 bilhões de dólares em valor de mercado na Bolsa de Valores. Paulo, começo por você. Aquele ditado já está até batido, quem lacra não lucra.